Veja, desde que o mundo é mundo para você, desde lá do seu ambiente familiar, você vem colhendo conhecimento. Você vem colhendo conhecimento técnico, você vem colhendo conhecimento histórico, você vem colhendo conhecimento moral, você vem colhendo os ditos conhecimentos religiosos, espirituais, não é isso? Você vem colhendo conhecimento das suas experiências pessoais, sensoriais, você vem colhendo tudo isso. E eu pergunto para você, e convido a olhar novamente para todo o seu passado aí. Me diz para mim, aonde é que você, com todo esse conhecimento, algum dia se sentiu realmente pleno, realmente livre, realmente feliz, realmente integrado, realmente em unidade com tudo o que é. Se você for bastante sério nesse olhar, você vai chegar à conclusão que você não sabe o que é o viver livre do medo, livre da necessidade de controle. Essa necessidade de controle que justamente faz você buscar o tempo todo por mais e mais e mais conhecimento. Então, se você chega na percepção disso, você chega também na percepção de que todo conhecimento é ilusório, que todo conhecimento é efêmero no que diz respeito à transcendência desse estado de ser com base no medo, com base no cálculo autocentrado. Portanto, só o conhecimento de sua exata natureza, antes de todo conhecimento, é que pode liberar você da necessidade de conhecimento e de todo medo. Sem isso, não tem como saber o que é a verdadeira liberdade e muito menos o que é felicidade e o amor transpessoal.